O que você quer fazer aqui hoje? Ó, Bilote, ó. Viu que não tinha caído ninguém aqui? Não, você tem que cuidar. Não, não. Não é nem que... A gente só ganha a sua live. Ah, pá! A galera que você é burro, porra. Dois anos pra dar falta nessa minha polícia, rapaz. Mas eu não quero. Eu já tenho quatro meninas pra dar falta. Eu já tenho um ano, rapaz. Um vagabundo. Eita pé. Por que você tá triste? 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 Não é nóis. Tá hypado, porra. Tá hypado, né? Eu tava... Dá um... Não. Ah, não, velho. Eu vou lembrar de... Porque no começo, todo dia eu nem falava com ele. Ele me engancava. Azoboca comendo morango com o pescoço. Oxi. O quê? Ô, tu prefere o MP5X ou um... Olha, falando que... Eu tô falando que essa aí... Essa aí é... Falando de coronha. Oi. Falando que você tem lá i7. Desse jeito. Isso aí... Esse aí é i7, não. É o i7. Olha aí. Isso é o motor de ventilador, rapaz. Deve ser... Deve ser a primeira geração. Pode ver. Pode ver que é o motor de ventilador. Não, não é a primeira geração. Primeira geração. Mas não sei se é a primeira geração. Eu sei que é o i7. Fala verdade, Boca. É pior que o celular. Boca tá respondendo chat. Que milagre, ó. Fecha sua cara, ô... Que deselegante. Tô... Esse aí eu preciso desse. Esse... Mais gelo eu tenho, menino. Tem nada. Gelo e moeda eu tô lotado. Alô, Tulkas. Vou usar esse aqui mesmo. Vou usar esse aqui mesmo. Vou usar esse aqui mesmo. É o Tulkas, né vida? O rei das verificadas. Eita, Tulkas. Vai apelhar a verificada. Vai tirar essa verificada. Vai, Tulkas. Será que vai dar certo? Mano. Vai dar certo? Mano. Meu mulador por gol. Opa, Tulkas. Quer vir, Tulkas? Olha como que eu morro. Ih, Tulkas. Mano, desisto, mano. Quero, lógico. Venha, venha aqui. Venha, venha aqui. Eita, lindinha. Quer vir, venha. Quer vir, venha. Quero, quero. Um aqui, um aqui. Cara, quem tá comendo pipoca esse porco de boca aberta? Que nojo. Tá um estrado. Eu tenho raiva do canto desse boca. Quem é? O que tu acha que é? Vem, meu. Tukanadas. Eu? Me deixa a boca ver cheia. Me deixa a boca ver cheia. Me deixa a boca ver cheia. Eu come de boca aberta. E a boca ver cheia? A parte do microfone, cara. De boca aberta. Com respeito de você. Eu não ouvi o que eu ouvi. Eu ouvi? Deixa eu ver as kills aqui antes de ser salvo. Cara, eu lembro. Tu tá com cinco kills. Eu não sei se eu for ele com cinco kills. Não, deixa ele ganhar, mano. Dá pra pegar, mano. Dá pra pegar, mano. Trinta e quatro vivos, eu acho. Mano, faltou moeda. Eu pago vinte. Acabou, mano. Hoje tu cobrou vinte e cinco, mas eu não consigo o quê? Eu fico... Ah, mano. Eu não vi. Você não falou o pequeno que. Eu nem falei ele. Olha aqui, olha o bolo aqui, ó. Eu não assumo esse B.O. Alguma coisa assim. Eu acho que é vinte e cinco. E eu falei o quê, burro? Ai, não tem punição. Vinte e cinco. Já tá aqui anotado. Outro. Helicóptero! Helicóptero! Não, 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 não. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O fãnison. Mano, eu já ganhei coto. Quarenta, vai vinte e cinco. Opa, lemês. Opa, lemês. Tu ganhou, acho. Tá mais caro, é lemês. Caralho, é de aqui. Caralho, é de aqui. Ele vai te pagar, né, rapaz? Ele vai te pagar que dia, dia quinze? É, ele me deve oitocentos e noventa só, o Boca. É, dia quinze ele falou que ia me pagar também, doido. Ele falou que já era pra descontar os mil desses dez mil reais já, o momento é chato. É verdade. O Boca não pode entrar, não pode. Eu sou o pai do Gustavo Lima, dá licença. A classificação tá mais dezoito, mano. Coitado é você, mano. Oxe, você tá mais dezoito mesmo? É, sou mais dezoito, mano. Oxe, mas Serol disse que ia me botar pra dentro. Ah, Serol ia botar pra dentro, cara. Ele disse que com a responsável... Eu ia botar pra dentro, ele falou que ia me botar pra dentro ainda. Ele ainda lançou essa, rapaz. Então, pronto. Eu ia botar pra dentro. E tem que ter certeza, quando eu vou chegar lá, aí o cara me barrar na foto, senão eu vou fazer um barraco. Não faça não, o Boquinha. Não faça não, o Boquinha. Oxe, eu vou fazer, racha. Não faça não, o Boquinha. Eu já vou fazer, racha. Não faça não, o Boquinha. Ah! Sai a dele também. Esse Boca aí tá dado, mano. Na moral. Mano, tem muita gente aqui que querem me matar, viu? Quer que você pegar kill? Não, não. Tô de boa de kill. Ela me ia até com sete. Tô de boa de graça no Boca. Taca com a porra, viu? Tô de nada, tô de nada. Falando, falta ainda. Ai, o sangue. Tati, cara. Como disse que nãoệm, tá feio? Anti do DaFF, coquotinho. Ca? Ei, ei, cara! Isso doDI da fff. Olha o aquesta da fff, Auckland. Falando ai dois do2 da fff coquotinho. Você tá fazendo emb aqui pra mim. A energia, a lindê ai quebrando. Termalizar aí o da fff coquotinho. Olha o 액ction Não tem, não tem fotografia. morrer ai alemãe vai morrer e aí 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 e ele tá com tantas que de todas as armas e aí e aí e aí e aí e aí e aí 3 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 não tem 5 pois é que você vai ter que matar o racha imá-lo lá no morro lá no morro boco vai lá mato cinco e mato racha lá no morro é quátia ou boca tem que matar quatro tá ligado olha aí pega 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 ó quebra gelo quebra gelo de luz se giro não e aí quebra esse cara eu tenho dinheiro posso tem que matar os quatro matar o rato ai ai tomando muita bala será que dá tempo de ir para dar a gente vai ter mais de um giro aí tá dá tempo dá tempo dá tempo bota a minha cabeça cara tu se mira rapaz mas dava pra matar mas sim matar o racha tá ligado na granada pô naquela granada de gelo pô aí pega aqui vó racha vou matar agora mataram não vou matar aqui não a camisinha mas pra frente eu tenho 87 no outro bolo tem mais dois lá embaixo tem mais dois vai fazer 11 claro acho que não empata mais não pode matar não já era já era será que o Wilson tá falando a verdade não acha eu acho que eu tô conseguindo pra mim não bagar nada ai canista tá bom tá bom eu é eu